Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 18 de setembro e é com muita alegria que nós seguimos aqui no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica e deixando que Deus fale ao nosso coração. Peço que você deixe o seu like, já coloca agora nesse vídeo pra gente não esquecer, né? E também que você se inscreva aqui no canal se você está acompanhando com a gente e ainda não é inscrito. Hoje nós vamos ler juntos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, os versículos do 7 ao 9. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco, nos iluminando nesta leitura bíblica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça ofensivas e defensivas, por meio da honra e da desonra, da boa e da má fama. Tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. Por desconhecidos, somos bem conhecidos. Por agonizantes, estamos com vida. Por condenados, e no entanto, estamos livres da morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo diz aqui, então, que eles foram tidos por perdidos, né? Por muitas pessoas achavam que eles estavam mortos, que estavam condenados. Muitas pessoas já julgavam que eles eram impostores. No entanto, mesmo tendo todos esses julgamentos exteriores, ele não desiste. E aí, a gente também aprende uma lição muito bonita com São Paulo neste trecho. Veja bem, São Paulo não ligava para o julgamento do outro. As pessoas estavam julgando, ah, ele é um impostor. Ah, ele está inventando essa história. Jesus Cristo não ressuscitou, não. Isso aí é uma mentira. Ah, ele é falso. Quantas e quantas vezes a gente deu mais importância para o que o outro falava de nós do que para a nossa essência, para a nossa missão. Quantas e quantas vezes. A gente está lá na igreja fazendo algo, a gente sabe quem somos nós. Deus sabe de tudo de nós, né? E aí a gente escuta alguém falando assim, ah, porque a Patrícia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fico melindrada e falo, então eu não vou mais ajudar aqui na igreja porque a fulana falou mal de mim. Acontece às vezes, né? Mas nós não podemos agir assim. Nós não podemos ficar preocupados com o julgamento do outro. São Paulo não estava preocupado. Ele falou, olha, falaram que eu era impostor, que eu era um desconhecido, que eu era um agonizante porque eu já estava para morrer, isso e aquilo, né? Mas eu continuei, porque Deus tem que saber de mim. Quem tem que saber do nosso interior é Deus. Deus sabia quem era Paulo. Deus sabe da Patrícia. Deus sabe de você. Então não fique preocupado com os julgamentos exteriores porque isso sempre vão acontecer. Sempre vai ter alguém criticando. Sempre vai ter alguém dizendo que não foi suficiente. Sempre vai ter algum invejoso falando mal. Nós não temos que nos ligar nisso, mas nós temos que pensar o que é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha essência? Para quem é que eu estou fazendo isso? Quem precisa saber de você é Deus e ninguém mais. Ele vai te julgar. Então siga. Mesmo que pessoas estejam falando mal pelas suas costas, faça o que você precisa fazer. Por amor a Jesus Cristo e faça bem feito. Vamos terminar rezando juntos. Obrigado Senhor por esta palavra. O Senhor nos inspira a continuar, mesmo em meio às lutas e dificuldades, mesmo em meio às críticas. Nós sabemos que existem 10 mil pessoas para criticar, mas às vezes apenas uma ou duas para ajudar. Que nós possamos estar ali de pé, continuando a nossa missão, mesmo quando as pessoas nos criticarem. O Senhor nos conhece e isso basta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.